FALOU FIO! FALOU! Hoje é dia do RUC Estamos com o tipão aqui do Rodney Beleza? Tudo bom FIO? Estamos com a galerinha aqui também, dá um salve aí No encontrinho aqui da galera do DUB São Roque, e também do Galagem 27 Aí, salve! Olha o meninão lá Vamos focar então no tipão Fala pra nós aí como que Você arrumou essa joia E tem uma história, né? Por trás de tudo isso Faz uns 3 meses eu perdi meu Celta Tem um Celta 2005 Tinha projeto pra ele, mas no fim ficou só pó E aí que aconteceu Os caras pegaram e fizeram uma vaquinha Como eu tinha perdido o carro, como o carro tava sem seguro Os caras fizeram uma vaquinha Aí infelizmente hoje o cara que escolheu o carro pra mim faleceu Era meu mecânico E ele que foi escolheu Ele que trocou a direção central desse carro Falou que esse carro ia ficar chique e tal Esse carro verde dele é um verde escuro É um verde escuro original, né? E eu conversando com a minha esposa Falei assim, vamos mudar o negócio Vamos deixar bonito Ela falou, então faz assim ó Põe esse Hulk O Hulk Aí ficou aí ó Aí o tipão Hulk Esse é o envelope Que cor que é esse do envelope? Falar pra gente Marquinho Qual que é a cor de se vê lá mesmo? Apple Green, né? Você nem pegou agora É Apple Green Apple Green, eu acho Esse pouco é muita cor, pô Esse aqui foi o cara que envelopou meu carro É, tem um estilo aqui no canal Olha o estilo dele aqui ó Tá ali ó Tá bombando Então aí Aí ficamos em comum acordo Ela aceitou e tal E tá aí o bichão hein Muito top, vamos lá Essas rodas aqui que você tá no carro Qual modelo que é? O dono também vai tá aqui ó Qual é o dono? Tá todo mundo aqui pra ajudar vai O dono tá aqui ó O dono também não sabe Beleza É que eu coloquei esse adesivo da Bart Sim Aí pintei aqui o... Esqueço o nome desse negócio aí Ó, tá um assalto aqui a gasolina Tem um adesivinho aqui por baixo Aqui ó Ele ainda por dentro eu não fiz nada ainda Tá tudo original né É Aí a gente tava com problema O pneu... Esperar um pouquinho Ah sim Você mencionou que esse pneu que é maior né Que a roda tá pra... O pneu que veio né O pneu que veio na outra roda ali É 225,55,17 Não entrou Aí eu vou ver se eu troco Pra colocar né As quatro rodas Cara, o tetinho você fez no preto Ficou muito louco E esse carro por onde você passa? Chama atenção, fala aí Gente cara, eu vou lá pra você todo mundo E eu tô agora no grupo... No grupo do escuteiro Os caras já... Colocaram até um selo no meu carro já Olha só aí sim Entendeu? Então assim é... Eu sempre tive vontade de ter um carro desse Né? Eu tô com 46 anos hoje Mas eu sempre fui... Da pegada Nunca... Nunca é tarde né mano Sempre... Cara que não Cara que não Eu acho que... Não tem idade Entendeu? Eu acho que não tem idade pra isso E... Eu sempre gostei de carro Entendeu? Inclusive agora meu filho também Eu sonho dele É comprar um Fusca e... Já contaminou o menino já também É Já contaminou o menino Então assim é... Sempre gostei Tenho muitas amizades aí de... De amigos meus que estão tudo aqui Não louco cara Assim... Você... Ressuscitou mano Você tava... Tava parado Papapá Foi mesmo Foi muito rápido Você tem uma lenda que você... Você andava muito de carro É Você sempre foi dos rolês Aí você sumiu O meu... O meu apelido... Antigamente era Rodboy Rodboy Agora me colocaram como Rodzeira Rodzeira Não esquece de seguir no Instagram aqui em baixo Aqui ó... Beleza? Logo eu também tô com... Tô com canal Que eu vou estar com três... Com dois sócios Que vai ser o Style City Não tá pronto ainda Mas tá chegando a hora Então acompanha no Instagram aí Que ele vai deixar sempre informado aí Atualizado o pessoal aí E... Por enquanto ele tá normal... Ele tá original 1.6 IE Que é a original dele Injeção eletrônica é isso? IE? É... Só que é um bico só Entendeu? E... E o motor Sevel E vai virar turbão? Se Deus quiser Aí sim... Tem até turbina Tá tudo lá guardadinha lá Mostra essa interna do carro aí pra gente... É... Ah eu vou do lado aqui Que é mais fácil hein Se tem que essa porta não tá abrindo Eu mostro da câmera aqui Não tem problema não Entendeu? Cara esses encostinhos de cabeça aqui Chama atenção Louco né? Da hora o carrinho Então eu vou fazer esse carro aqui Na verdade eu projeto é fazer banco recaro nele E aqui... E o teto aqui eu vou fazer de... Não é camurça como que fala? É camurça que eles falam Mas tem um outro nome Que é esse carro importado Na cor preta mesmo? É Nossa fica top hein Então aqui ó... O painel não era assim Esse painel tava tudo arrebentado Entendeu? Aí... Consegui com um amigo meu A gente colocou novo Entendeu? Voltando... Não tinha bota... Isso tem um monte de coisa faltando Então eu já tô montando devagarzinho O volante tava detonado Aos poucos... Aos poucos a gente chega lá né? É sempre assim Isso... Isso... Vamos fazendo... Tem que ter garra Ó... Que nem vocês tão vendo esse vídeo hoje A gente vai gravar de novo A gente vai gravar de novo esse tipão Que depois estiver turbão ó... E tudo... Se Deus quiser... Tudo no projetinho... Vai... Entendeu? E esse carro tem ar condicionado mano? Tem... Ai que da hora mano... Tem mas eu preciso montar ele Porque o cara também tirou do carro Sim... Consolezinho aqui ó... Top também... Esse é navão... Isso chama atenção hein... Cara... O acabamento desse carro... Os bancos... É bem diferenciado mano... Cara... Fica bonito também manter o banco original E colocar couro também viu? Da hora cara... Mas é que eu já tô com o projeto montado já... Entendeu? Que nem aqui ó... Esse aqui vai ser pintado... Esse para-choque vai ser pintado de Black Piano... Os dois... Sim... E vai vir a faixa... Do... Sede Civalve... Que vem aqui... Também o adesivo... Eu mandei... Eu falei com o... O meu amigo aí... O meu querido amigo aí... O... O Marquinho vai vir com o amigo dele... Pra colocar... Octo... Otto... Valve... Que é oito valves... Em italiano? É... Porque esse carro ele é italiano mesmo... Ele vem importado de fora... Isso... Esse aqui é o 95... Entendeu? E aí eu vou... Black Piano na frente eu vou também... Trocar o para-choque... Colocar o... Também... Black Piano com o farol de milha... Nossa... Vai ficar toque aí... E o aerofólio lateral... Sim... Gente aí... O pessoal que tá querendo começar aqui... Que não tem muita condição... Cara... Dá um... Eu vou falar uma coisa pra você... É... Tem... É ter calma... Entendeu? Tem que ter calma... Sim... Se você não querer fazer tudo uma vez só... Não dá... Do jeito que tá hoje a economia... Não dá... Não... Vai devagarzinho... Pega um carrinho aqui... Vai montando um negocinho aqui... Vai montando até a hora que chegar... Naquilo que... A pessoa quer... Entendeu? Sim... Mas é... É ter fé... E vambora... É isso aí... Vamos ficando por aqui então... Valeu Rodney... Obrigado... É... 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 Vamos lá... Olha os caras voarem mano... Ah é... É... Vamos lá...